Tentou me enganar Tentou me fazer de novo Quis me dar um desdobro Quis sorrir de mim Nesse ponto eu já estou curado Nesse papo de caolho eu não caio não Hoje tudo tem que ser bem sério O meu corpo tá fechado e o meu coração Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Tentou me enganar Tentou me iludir Tentou me fazer sofrer Tentou me fazer de novo Quis me dar um desdobro Quis sorrir de mim Tentou me enganar Tentou me iludir Tentou me fazer sofrer Tentou me fazer de novo Quis me dar um desdobro Quis sorrir de mim Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Nesse papo de caolho eu não caio não Nesse papo de desdobro eu não caio não Eu vou te dizer o que eu não traio não Esse papo que está onde eu